PQP, quase que eu não consegui. O Marco já morreu, meu Deus. Meu Deus, já passou três vezes Skype pro cara. O cara que tá dando de trouxão, meu Deus. Meu Deus! 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 Não vai me não perder, não vai perder, não vai perder. Vai! Vem! Vem! Meu Deus! Apenas... Eu pulei no primeiro tempo, porque é só não pra ver aqui Sim, eu pulei, então... Fica aí... Ficou aqui... No máximo que eu consegui... Vai escrever o meu rap pra caralho, mas aqui pra praça... Eu fico aqui... Não vou abrir aqui... Eu tenho um rapido, mas eu já vi o jogo agora esse tipo de coisa da tua mão... E aí eu fico aqui... Olha o Marcos, ele tem um poder, cara que parada, o bem o olho tem um poder, ele se eliminou velho, meu Deus O cara o Marcos, ele que é uma calça, ele não se trata, o cara que está no lugar, 발alha para oanto, eu não vou deixar o que aconteceu